A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 vamos lá Um abraço, cara. Pátia, Pátia, bom, golman! . 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 A bonca, ele vai para o programa. O DJ! 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 Quem aqui? Você espera para o balão, então você vai para o outro lado. Não, aqui foi um descanso. Não tem que ser um descanso. Não tem que ser um descanso. Vamos lá. 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 Going for a sete." A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Não, não. Aplausos Aplausos Não, 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 não. Aplausos Boa, Boa! Boa noite. 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 Esqueiro, esqueiro! Boa, 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 Boa. 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 Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa. Boa, Boa, Boa. Bo, Boa, 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 Boa. Boa, 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 Boa. Boa, Boa, Boa. A bola de bola. Leina, Leina, Leina! Leina, Leina, Leina! Pivot, é muito estranho, então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pôr! Vamos lá também. Vamos lá, vamos lá! É como há. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas eu fui lá no esse tinha!!! Não, era só em inglêsado. Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL também lhe dava 2,10 mas já conseguimos mas já conseguimos não despertávamos tchau, chute tchau 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 Obrigado.